Jason é sequestrado para uma versão alternativa da sua vida. Em busca de voltar para sua verdadeira família, ele fica angustiado para salvá-los do inimigo mais terrível que possa imaginar, que no caso, é ele mesmo. Aqui é o AvinFilmes, e hoje nós vamos recapitular a história Matéria Escura de 2024. A manhã do professor de física Jason começa como de costume. O despertador toca, ele verifica a lição de casa do seu filho do ensino médio, Charlie, e faz um café para sua esposa Daniela. A mulher estava com pressa e grata pela atenção, mas ela é categoricamente contra deixar o Charlie dirigir. Apesar disso, o Jason confia o seu carro ao seu filho, e eles quase sofrem um acidente. O pai acalma o filho e sugere que ele confesse seus sentimentos a uma garota de quem ele gosta. Enquanto isso, Jason recebe uma ligação do seu amigo Ryan, que estava ansioso para compartilhar boas notícias. Ele recebeu um prêmio científico muito prestigioso e convida o Jason para comemorar naquela noite. Mais tarde, o Jason vai para a universidade, onde ele tenta explicar a essência do experimento mental de Schrodinger para os seus alunos. Ele desenha um gato trancado em uma caixa no quadro. Dentro da caixa, também há um frasco de veneno, um átomo radiativo e um contador Gengar. Se o átomo não decair, o gato sobrevive. Mas se decair, o contador Gengar detectará radiação. O frasco se quebrará e o gato morrerá. Tudo isso ilustra a interpretação do Copenhague da mecânica quântica, que afirma que, até a caixa ser aberta, o átomo estava em um estado de superposição indeterminado. A aula é interrompida e o Jason observa enquanto os alunos saem apressadamente, sem escutar que o gato estava simultaneamente vivo e morto. Mais tarde, o Jason entra em uma sala escura e registra os acontecimentos do dia no seu caderno, e como se injeta com matéria escura. A cena então muda para a cozinha da família, onde o Jason e Daniela estavam preparando o jantar. Charlie brinca com seus pais por beijarem demais. Em seguida, chega uma mensagem de Ryan que estava esperando no bar há um tempo. Daniela insiste que seu marido deve ir encontrar o seu melhor amigo. Então o Jason cede e vai para o bar. O Ryan fica feliz com a chegada do Jason e pede a bebida favorita da Daniela, que o barman observa ser a última garrafa. O Ryan apresenta seus colegas ao Jason e, inesperadamente, oferece a ele um cargo no seu novo laboratório de pesquisa sobre consciência. Mas há um problema. O centro de neurociência será em São Francisco, e o Jason não tem certeza se a sua família quer se mudar de Chicago. Ele promete pensar a respeito e vai para casa. Mas, em uma rua escura, é repentinamente parado por um homem armado com uma máscara. O Jason estava pronto para entregar tudo de valor que ele tinha, mas o assaltante parece interessado em outra coisa. Ele coloca o Jason no carro, chamando ele pelo nome e ordena que ele obedeça. No caminho, o ladrão desbloqueou seu telefone, sabendo a senha, e faz perguntas sobre o Ryan. Logo, eles chegam a um prédio deserto, onde o ladrão ordena que o Jason tire suas roupas. Ele obedece, mas ainda decide atacar o assaltante. No entanto, ele recebe um forte golpe na cabeça e, imediatamente, sente uma injeção no pescoço. O ladrão diz para ele vestir roupas diferentes e avisa que o Jason estava recebendo uma nova oportunidade. E ele deve se lembrar disso, porque agora ele terá tudo o que sempre sonhou. E ele estava fazendo isso por ambos. Quando o Jason pergunta quem é o assaltante, ele escuta que é melhor não saber. A consciência do Jason desmaia. Ele recupera a consciência em uma enfermaria de hospital. É examinado e é enviado para um chuveiro. Eventualmente, o Jason recobra seus sentidos em um quarto desconhecido. Ele tenta sair, mas as portas são trancadas. De repente, uma mulher que ele não reconhece entra. Age como se o conhecesse bem e se apresenta como Amanda. Ela informa que seu corpo estava limpo e que ele não estava mais em quarentena. O Jason não entende o que estava acontecendo, mas ninguém responde as suas perguntas. A segunda pessoa que o Jason vê é o Leighton, com quem ele trabalhou há muito tempo. Leighton o parabeniza por seu triunfo e o chama de diretor científico. Em seguida, as persianas se abrem e inúmeros colegas aplaudem o Jason, dando as boas-vindas de volta. Ele esteve ausente por 14 meses e 10 dias e todos querem escutar sobre a sua jornada. Confuso, o Jason começa a falar sobre o encontro no bar e o estranho ladrão. Mas a sua paciência se esgota porque ele não conhece as pessoas ao seu redor e não entende o que estava acontecendo ali. O Leighton avisa que ele deve ficar lá durante a noite. No entanto, o Jason o empurra e começa a correr. Ele consegue chegar à saída, onde um segurança o chama pelo nome e o ajuda a abrir a porta. O Jason foge do local, mas mesmo sendo perseguido, ele consegue pegar um táxi. Dá o seu endereço e segue para sua casa. No entanto, ao entrar, ele encontra sua casa completamente diferente do que ele se lembra. Ao mesmo tempo, em outra realidade, o novo Jason retorna do bar e vê a sua esposa Daniela chateada. Ele a abraça e conta sobre a oferta do Ryan e a lembra da sua escolha de se casar com ela ao invés de ficar no laboratório frio e estéreo. A esposa se acalma e beija o marido, sem saber que esse homem, na verdade, não é o Jason. Em outro mundo, o primeiro Jason encontra Amanda na sua casa ao invés da sua esposa e filho, que dizem que eles vivem lá juntos. O Jason não acredita nisso e começa a procurar por sinais do seu filho. Mas o quarto do Charlie agora estava completamente diferente, sendo o próprio escritório do Jason, repleto de prêmios por realizações e descobertas extraordinárias, que ele recebeu ao longo dos anos. Ele tenta ligar para sua esposa Daniela, mas o número não estava disponível. O Jason percorre a casa tentando entender o que realmente estava acontecendo, enquanto Amanda faz uma ligação dizendo que ela mesma lidará com a situação. Mas Jason vê um carro de segurança chegando à casa e foge. Em outra realidade, Daniela leva o marido para o quarto e nota um ferimento no seu braço. No entanto, ele a tranquiliza, dizendo que ela não acreditaria na verdade e a beija. Enquanto isso, o primeiro Jason corre para o bar onde esteve na noite anterior, mas o bartender se recusa a reconhecê-lo. Embora o homem o chame pelo nome e mencione a sua bebida favorita, o Jason insiste, mas o barman o expulsa dali, aconselhando ele a verificar a sua cabeça. O Jason então vai ao hospital, onde faz uma tomografia cerebral e recebe sedativos. Ele constantemente se lembra da Daniela e tenta encontrar a sua aliança de casamento. Ao mesmo tempo, o segundo Jason acorda ao lado da Daniela, beija sua esposa e examina a cozinha tentando encontrar café. Simultaneamente, o primeiro Jason recobra a consciência e vê um médico à sua frente, que lhe conta sobre os resultados dos testes. Uma substância psicoativa desconhecida foi encontrada no seu sangue, mas, segundo todos os outros indicadores, ele estava completamente saudável. A pedido do Jason, tentaram encontrar a sua família, mas não há ninguém em Chicago com esses nomes. Os médicos também checaram seu prontuário, e a mulher lista com suas conquistas científicas, as quais o próprio Jason não se lembra. Ela o informa que ele esteve desaparecido por mais de um ano, e eles gostariam de saber onde ele esteve. O primeiro Jason verifica suas informações e ainda encontra a Daniela, mas com seu nome de solteira. Nesse mundo, ela continuou perseguindo a sua carreira de pintura, e a sua exposição estava programada para abrir justamente hoje. Ao mesmo tempo, Amanda, Leighton e um oficial de segurança discutem a situação. A mulher sugere chamar a polícia, mas o Leighton se opõe à ideia, e o oficial de segurança sugere verificar o hospital. Enquanto isso, no hospital, o Jason rouba um jaleco branco e sai para o corredor, onde vê o oficial de segurança familiar. Ele consegue evitar o encontro e sair do hospital. O Jason 2 chega à universidade e, pedindo desculpas pelo atraso, continua sua palestra. Jason 1 chega ao salão de exposição, e ao escutar o seu nome, é imediatamente admitido. Ele examina uma instalação moderna, e mais tarde vê o seu próprio retrato entre as pinturas exibidas e encontra a Daniela. Ele a abraça e tenta perguntar sobre Charlie, mas a mulher não sabe quem é Charlie. Além disso, ela estava constantemente sendo parabenizada e apresenta o Jason como a inspiração para o seu sucesso. Ryan chega muito surpreso com a presença do Jason, já que havia muitos rumores sobre o seu desaparecimento. O homem estava desapontado com o Jason porque fez muito por ele. E ao escutar o nome da empresa da qual recentemente ele escapou, Jason começa a fazer perguntas. Daniela, então, inicia um discurso que inclui questões sobre sonhos não realizados. Todos estavam se perguntando o que ele poderia ter sido, e aconselha lembrar-se das outras portas que ele poderia ter aberto. Ao mesmo tempo, em outro mundo, Jason 2 escuta as histórias da Daniela sobre seus planos de trabalho e dá conselhos ao filho, o que surpreende a sua esposa. Simultaneamente, o Jason 1, Ryan e Daniela do Novo Mundo discutem planos. Jason, de repente, propõe uma hipótese sobre um cientista casado com a mulher dos seus sonhos, que uma vez foi a um bar onde encontrou um velho amigo que havia recebido um prêmio prestigioso. Mas no caminho de volta, foi atacado, e ao acordar, tudo ao seu redor havia mudado. Um exame cerebral não revelou anomalias, apenas uma substância desconhecida foi encontrada no seu corpo. Pra uma brincadeira, isso era muito elaborado, e ele não havia enlouquecido. Jason pergunta como ele inspirou a criatividade da Daniela, e ela lembra que, certa vez, ele foi até ela e disse que, teoricamente, as pessoas existem em milhões de realidades paralelas, e sua decisão de se separar dela foi o seu maior erro nesse mundo. Depois, ele fala sobre algum projeto secreto e avisou que eles não se veriam novamente. Então, o Jason começa a descrever a sua vida juntos com o filho, o que causa raiva no Ryan, e as lágrimas da Daniela. Ele descreve as conquistas do seu amigo no próprio mundo, mas ele vai embora. Ao mesmo tempo, Jason 2 troca as escovas de dentes, confundindo a sua esposa, e Jason 1 recebe permissão pra passar a noite no quarto de hóspedes da Daniela. Olhando ao redor, ele encontra um elástico que enrola no seu dedo anelar pra imitar uma aliança de casamento. Enquanto isso, o Jason 2 confunde a sua esposa com uma ternura incomum e examina as fotografias nas paredes da casa, após ligar pro Ryan e recusar a oferta de trabalho em São Francisco. Nesse momento, Jason 1 liga pra Amanda e diz que vai ao hospital psiquiátrico. A mulher vai pra lá, mas acaba sendo um truque que o Jason usou pra tirá-la de casa. E agora, ele e a Daniela estão inspecionando a sua casa juntos. O homem aponta pra uma foto, mas no seu mundo, eles são representados como uma família nela. Ele fala sobre um filho que é tão talentoso quanto a mãe, e a Daniela admite que, depois que ele a deixou, ela se desfez do filho. O Jason não acredita nisso, pois tudo era diferente, mas a Daniela insiste que, no mundo dela, é exatamente o que aconteceu. As pessoas não conseguem entender porque suas memórias são tão diferentes, mas a mulher começa a acreditar nas suas histórias. Mais tarde, ele encontra registro do seu duplo nesse mundo e percebe que ele fez uma grande descoberta em física quântica. O Jason número 2 criou uma versão mais volumosa do container, onde uma pessoa era colocada em superposição e ganhou a capacidade de se mover entre múltiplas realidades. Acontece que seu duplo, Jason número 2, se mudou pro seu mundo e enviou o Jason número 1 pra sua dimensão, pra esse mundo. Assim, o Jason é vivendo em uma realidade diferente da dele, até que a questão de casar com a Daniela surgiu. Quando o primeiro Jason escolheu a sua família, o segundo deixou ela. Seus universos se dividiram e o segundo Jason se dedicou à ciência e inventou o container. Eles trocaram de mundos. Mas por quê? Mais tarde, Daniela admite que estava feliz por ele ter aparecido. E ele explica o elástico na sua mão, com o desejo de preservar o casamento e voltar pra sua esposa. Ele fala sobre a vida deles em outra realidade e admite que eles eram felizes. Daniela o beija, mas naquele momento, alguém bate na porta. Eles vão abrir e um oficial de segurança da empresa Velocity, de onde o Jason havia fugido, invade a casa. Ele pede pra não usar armas, mas a mulher atira na Daniela. E a última coisa que o Jason vê é o seu rosto coberto de sangue. Esses aqui foram os dois primeiros episódios que lançaram até agora da nova série da Apple, que se chama Matéria Escura. Então, tudo é finalizado.